Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre o filme Sound of Freedom, um filme que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, está fazendo muito sucesso no mundo todo, que fala sobre tráfico de crianças, e aí a imprensa não gostou nem um pouco, por quê? Porque é um filme que tem mais a temática mais à direita, é um filme que fala de religião e coisa e tal, o pessoal da direita adorou o filme, então a imprensa automaticamente está batendo no filme com ou sem razão. Aí descobriram, olha só, que um financiador do filme Sound of Freedom, que é um filme contra tráfico de crianças, está enfrentando um processo por tráfico de crianças. Olha que coisa que absurdo, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Criatividade Zero, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é, né? Eu já falei sobre o filme Sound of Freedom, é um filme muito legal, está batendo uma das maiores bilheterias lá nos Estados Unidos, mesmo sendo um filme feito com crowdfunding, com financiamento coletivo, então que tem pouco dinheiro, não gastou muito para ser feito, mas está sendo um enorme sucesso lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, muita gente já viu, tem cópias dele aí circulando pela internet, com legenda e coisa e tal, vale a pena ver, o filme é muito legal. E o filme fala sobre tráfico de crianças, é justamente um policial americano que investiga esse caso. Aliás, é um filme baseado em história real, tá? Então esses casos, infelizmente, têm aí uma base de realidade aí, né? Então, o filme fez muito sucesso, mas incomodou muito a esquerda. E o fato de ter incomodado a esquerda chega a ser até estranho, porque, né, vocês sabem, existe aí uma teoria da conspiração que diz que a esquerda é uma cabala de pedófilos e não sei o que lá, e coisa e tal, diz que sequestra criança para fazer maldades sexuais com crianças e coisa e tal, eu não acredito nisso. Mas, poxa, por que então que a esquerda ficou tão chateada com um filme contra tráfico de crianças, né? É uma coisa que você imagina que todas as pessoas seriam contra isso, que é quem que em sã consciência vai dizer que não, não pode falar mal de sequestro de criança e coisa e tal. Enfim, né, o que eles estão dizendo é que isso aí reforça os estereótipos das teorias da conspiração e coisa e tal, mas a verdade é que o filme não tem nada disso. O filme é um filme que tem aspectos religiosos, tem uma mensagem religiosa muito forte e tem também uma mensagem contra a pedofilia muito forte, contra o sequestro de criança, que eu acho que ninguém tem dúvida que é uma coisa ruim isso, né? Pois bem, aí o que acontece agora? A imprensa é doida para falar mal do filme, né? Eu não consegui encontrar nada do filme e continuo fazendo sucesso. Já está na quarta, quinta semana do filme e continua fazendo muito sucesso. É lógico, não chega no nível de Oppenheimer e Barbie em termos de dinheiro arrecadado, mas está fazendo muito sucesso ainda. Aí descobriram isso aqui. Olha só como é que é essa coisa, é o que eu falo. É o dilema do jornalista contra Bolsonaro também. Os caras ficam fuçando tudo para achar alguma coisa e coisa e tal. Aí pronto, acharam isso daqui, olha só. Um doador, um patrocinador do Sound of Freedom está sendo acusado de sequestro de criança. Olha que coisa, está vendo? Que filme hipócrita. Está ganhando dinheiro de sequestrador de criança para falar contra o sequestro de criança. Aí você vai ver qual é a história por trás. E lógico, adivinha? Os jornais da esquerda estão fazendo a maior besteira em torno de nada. Bom, primeiro, o filme foi um filme feito por crowdfunding, por financiamento coletivo. Foi feito por uma vaquinha. Os caras abriram uma vaquinha, olha só, a gente quer fazer um filme assim, assim, assim. Se você quiser contribuir, você contribui aí, faz um pix aí. E pronto, foi assim que foi feito esse filme. Então, um monte de gente colaborou. 6.600 pessoas colaboraram com o filme. Uma dessas pessoas que colaborou com 500 dólares, 500 dólares dá 2.500 reais, é que foi a pessoa, é o senhor Fabian Marta, esse rapaz aqui, que está sendo acusado de tráfico de criança. Mas a coisa não para por aí, não. Não para por aí, não. Porque aí você vai ver qual é o processo do cara. O processo do cara, ele está sendo acusado de ser cúmplice de sequestro de criança porque ele alugou um apartamento para uma mulher, e a mulher usou esse apartamento para... Ela está em disputa com o pai da criança. Eles estão em separação, a mãe e o pai. Então, o filho que teoricamente foi... A criança que teoricamente foi sequestrada foi sequestrada pela mãe do pai e a mãe ficou nesse apartamento que ela alugou desse rapaz. Ou seja, isso é o caso que tem contra ele. Ou seja, o filme relata casos de sequestro de criança para exploração sexual, para coisas absurdas e coisa e tal. A acusação que tem contra o cara é uma acusação séria. A gente não sabe. Pode ser que ele tenha algum envolvimento com a mãe da criança e quis ajudar ela para fazer o sequestro do filho. Não pode, né? Se você tem um filho com uma pessoa, se você proíbe o seu esposo ou a sua esposa de ver o seu filho, ver o filho dela, isso é sequestro, sim. Isso é sequestro infantil. Não se pode fazer isso. Mas entenderam o problema? Ou seja, o que eles estão colocando aqui... Estão tentando equivaler o caso do cara com o caso do filme, sendo que o cara... A participação dele foi mínima. Ele entrou no processo, sim, acusado de cúmplice nisso porque ele alugou um apartamento para uma mulher que estava usando o apartamento para fugir do marido dela, levando o filho. E aí, como o filho, o pai tinha a guarda do filho, era sequestro de criança. Não estou dizendo... A mulher está errada. A mulher certamente está errada. Não deveria fazer isso. É sequestro de criança mesmo. Mesmo sendo seu filho, é sequestro de criança. Não é a mesma coisa que o filme está retratando. É outra realidade completamente diferente. Mais uma vez, mais um balão de gás da imprensa que eles querem achar alguma coisa para criticar e coisa... Então, quando não acham nada para criticar, eles inventam, caçam alguma coisa. É o caso do Pix, do Bolsonaro lá, que estão fazendo uma engenharia para achar alguma coisa para poder criticar Bolsonaro com aquilo. É impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau! 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 Tchau!